Olá pessoal, estamos aqui com mais Luigi's Mansion 3, o novo jogo do Luigi para o Nintendo Switch. Luigi também conhecido como Mario Verde, o irmão do Mario, que eu amo e eu prefiro, inclusive. Sempre joguei com o Luigi quando eu era pequeno, e vocês? Bom, vamos aqui, estamos com o nosso cachorro fantasma e estamos caçando mais fantasmas e o nosso objetivo é instalar uma parada no elevador para o nosso querido professor nos ajudar nesta jornada, porque a gente vai ter que chegar até o andar superior do nosso hotel, pessoal. Vamos que vamos então, passando pela garagem, olha o carrinho dele aqui, que maravilha. E indo nesta jornada, tentando ver que dia que a gente vai encontrar o Luigi, porque eu estou já com saudade dele. Se você gosta do Luigi, se você ama muito, muito, muito mesmo o Mario Verde, dá um like neste vídeo. E toda vez que eu zoe ele falando que é Mario Verde, aparecem os caras falando Não é Mario Verde, é Luigi! O Mario é o Mario Vermelho! Na verdade, o Mario é que deveria te chamar de Luigi Vermelho, tá bom? É? Vocês estão comigo? Então vamos continuar juntos, galera. Deixa eu ver o que tem essas aranhas aqui passando. Eu vou tentar sugá-las com o meu sugador. Afinal de contas, né? Vem cá, aranha. Mas eu estou empurrando elas, peraí. Vem cá. Isso. Nada melhor do que sugar aranhas e ganhar grana com isso. Vem cá, aranha. Vem aí, meu filho. Nossa, eu apanhei, cara. Ai! Nossa, que vacilagem. Tenso isso. Mas ganhamos dinheiro, então tá bom, né? Acho que uma coisa compensou a outra. Não. Não. Eu prefiro não apanhar do que ganhar dinheiro. Ou não. Enfim, que tenso, né? Vamos lá. Vamos sugar mais essa aranha aqui. Aí sim, cara. Tem que sugar certo pra poder transformar ela em sei lá o que que entra aqui dentro desse nosso sugador. Vamos que vamos, cara. Esse elevador tá aqui. É hora da gente já instalar a parada nele e ver no que dá. Abra a porta. Muito bem. Sucesso? Não, sim. Acho que tem um botão aqui pra gente, ó. Pá. Ah, moleque. Menino Luigi instalou aí a parada. Fala aí, professor. Olá, Luigi. Parece que a instalação foi um sucesso. Agora vamos que vamos. O que que esse dispositivo faz? Bom, ele extrai o mapa e os dados do mapa sobre os andares, né? E pega isso do elevador e aí dá pra ele poder analisar as paradas. Muito bem, muito bem. Muito legal. Então, galera, aqui nesse dispositivo a gente vai ver o mapa do andar inteiro nessa telinha, facilitando a gente poder andar, ir e vir e fazer um monte de coisa. Porque esse jogo a gente vai ficar indo e voltando pra poder fazer um monte de missão. Não é mesmo? Vamos que vamos então, ó. Por que que você não pega esses botões do elevador que você coletou e coloca eles no painel? Eita, foi sozinho? Andar número um. Quantos andares será que esse hotel tem? Andar número cinco. Falta dois, três, quatro. Caramba, falta um monte. Então agora você pode ver o mapa de um novo andar. Legal. Tem outra surpresa, Luigi? Eu adoro surpresas, cara. Não sei vocês, vocês gostam de surpresa? Bom, então vai. Virtual Bull. O mapa é automaticamente mandado para o nosso VB. Tá bom, então, cara. A gente vai ter que conversar com ele aqui, então. Deixa eu apertar o VB aqui. E aqui temos uma referência ao Virtual Boy da Nintendo. É um console aí meio que tentando entrar nessa questão de realidade virtual e etc. Que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre as inovas coisas que a Nintendo fez e que depois outros exploraram. A gente falou do Virtual Boy. Ele tinha essa pegada meio vermelha, preta e etc. Vamos selecionar o E-Gad Hotline aqui. Ah lá, então maravilha. A gente consegue conversar com ele como se a gente estivesse fazendo um FaceTime no celular ou então ligando pelo WhatsApp e conversando com a cara. Aí você fica com o queixo gigante assim porque você tá com o celular assim debaixo, né? Quem nunca conversou com a mãe e o pai assim? Com o queixo assim. Aliás, liga pra eles agora e conversa com o queixo assim. Fala que o Hagazo sugeriu que é o melhor ângulo, tá bom? Muito bem. A gente tá ouvindo ele fantástico. Parece que o sistema de comunicação do VB tá funcionando perfeitamente. Então a gente pode contatá-lo na hora que a gente quiser. Não precisa ir na base dele, galera. É hora de explorar. Porque esse cara não vai nos ajudar, né? Na verdade, ele não vai ficar na base dele tranquilinho. O cara vira pra você e fala, volta vivo. Tá bom. Eu voltarei, meu chão. Vamos aumentar aqui. Vamos para o 4, 5F. Afinal de contas... Olha lá. Tá vendo? Hippie Suites. Hippie significa Rest in Peace. R.I.P. Parece um nome conveniente, né? Aqui é o lobby do hotel. Tá bom. Vamos botar 5F e ver o que tem lá. Tem que pegar a mala do professor naquele andar. Saudade do Guid, que a gente nunca viu ainda, mas eu tô precisando ver o Luiz de Slime, cara. Eu não aguento mais passar esse jogo sem vê-lo. Vai. Já foi? Abra a porta. Tô preso no elevador. Era só isso que eu faltava. Quem já ficou preso no elevador aí? Tenso, né? Ah, meu dinheiro aqui apareceu. Ô, 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 jogo. Vai, meu filho. Aê. Foi. A cara de medo do Luiz. Imagina o crossover Luiz de salsicha, caras. Do Scooby-Doo. Só dá os caras mais... Corajosos. Se é que você me entende, entendeu? Entendeu? Vocês são muito covards, cara. Mas é importante isso, cara. Medo é importante, porque o medo faz você ficar alerta para as coisas. Eita. Ah, o cara tá brigando. Apertei o botão. Pega aí. Ah, Luiz. Eu lembrei de uma coisa importante que eu me negligenciei de mencionar. Esse Poltergust G00, que é a nossa mochila que a gente tá usando, tem uma função que eu gosto de chamar de tiro de sucção. Ele funciona como uma arma para você nas suas aventuras. Aperta o Y para atirar. Moleque, pera aí, ó. Eu posso usar sucção para... Eu posso usar sucção para puxar... Rapaz, pera aí que deu ruim. O negócio tá assim. Eu vou ter que descobrir como é que eu faço isso aqui, velho. Ó. Opa. Foi mal. Ó, sugou. Ah, então ele prende em alguns lugares, mas ele não prende em outros lugares. Aí eu vou sugando. Vem, corda. Vem. Ah, moleque, olha lá. Agora aperto o A. Ah, e aí eu abro coisas que não abririam normalmente, cara. Legal. Maravilha, gostei. Não consigo sugar nada disso nesses móveis. Olha lá, mais gente querendo minha cabeça, cara. Recompensa pelo Luigi. Tudo bem, então. Vamos sair daqui. Onde é que eu saio? Deixa eu ver o mapa aqui. O mapa nos ajuda. A gente precisa dar uma passada por aqui. Vamos testar essa função agora aqui, ó. Do lado de cá. Opa. Puxa isso aí. Valeu, dogão. Agora puxa pra cá. Caramba. Maravilha, galera. Vamos pegar o dinheiro aqui, porque ficar rico é importante. Mas o que a gente faz com o dinheiro desse jogo? Não sei. Vamos descobrir mais pra frente, porque até agora é só coleciona e ficar rico. Ó. É melhor a gente olhar pro mapa. Deixa eu dar um confer aqui, então. Pá. Nossa. Essa maquininha de soltar grana é da hora, hein, cara. Vai com o coraçãozinho aqui também. Essa cadeira que eu tô sugando aqui também. Meu Deus do céu. Não dá pra sugar a cadeira. Vamos continuar. Só tem isso nessa sala? Opa. Tem um negocinho ali, eu acho, hein. Atirar. É. Nem funcionou, meu... Meu desentupidor de pê com cordas. Talvez pro lado de cá a gente já chega na sala dos quartos. Aqui tem uma porta. O mapa tava avisando. Não sei. Epa! Precisava me assustar com isso. É um relâmpago, cara. Vocês estão doidos. 504 é o primeiro quarto que a gente vai entrar. Eu duvido que seja isso, cara. O jogo não ia falar... Hum, que delícia. Acabamos de fazer a sucção de um papel higiênico. Eu duvido que o jogo ia falar que o quarto dele é o primeiro quarto que a gente entra. Eita. Quarto agradável, não é mesmo, galera? Que ambientação incrível. Um monte de coisa tensa. Eu vou sugar o quarto inteiro aqui também. Olha lá. Caixinha de papel. Vamos limpar o armário, inclusive. As portas do armário. Eu vim limpar, tá, galera? Deixa eu entrar nessa porta aqui e ver o que tem do lado de cá. Será que vai dar ruim? Não, deu bom. Tá tranquilo. Achei que ia aparecer alguma parada ali e ia assustar a gente. Por que eu tô indo pra frente se eu deveria ir pra trás com uma lanterna assim? Ah, que susto, rato. Tá doido, bicho? Que coisa horrível, cara. A gente vai ficar tomando susto. Tá bom. Quatro, cinco, zero, cinco, galera. Aparentemente a gente... Olha esse rato aqui. Vem cá, agora. Eu vou te sugar. Pode vir. É isso aí. Não, quero sujeira no hotel. Olha o teu rato saindo ali, velho. Até porque os ratos são nossos inimigos, né, cara? Aí, ó. Tem mais um aí, ó. Não, não corre, não. Bota aqui. Pronto. Devidamente sugado. O que temos nesse armário? Nada. Deixa eu jogar meu negocinho aqui e ver o que acontece. Deixa eu ver se vai. Beleza. Oh, tem mais lugar pra entrar aqui no armário. Ai, isso, que susto, cara. Meu Deus. Tô bem... Meu Deus. Ah, calma. Boa. A aranha foi sugada. Eu nem vi a aranha, cara. Vou puxar isso aqui no armário. Do lado de cá. Beleza. Vocês me perguntaram no vídeo anterior se o Luigi's Mansion é tipo o Mario Odyssey. E não, cara. São dois jogos completamente diferentes, né? Vocês estão vendo que esse aqui é mais exploração. É mais aventura, assim, no sentido de passar um perrenguezinho, encontrar fantasmas. Para de soar, Luigi! Vai pro meu quarto e pega a mala, tá bom, jovem? Desculpa. O jogo manda a gente ir pro direto ao ponto. Tá bom, desculpa. Ah, esse aqui não vai me assustar de novo, não. Ah, que... Caramba, me assustou sim, cara. Eu não imaginava que ia estourar. Eu tava esperando que ele ia só andar. Vem cá, então, fantasminha. Soguei. Alta pra cá. Ia! Será que eu posso pegar mais de um fantasma? Vem cá. Toma isso, ilumina. Hum, brilhou todo mundo. De luz, ó. Vem. Ah! Ah lá, puxei dois ali, cara. Tá vendo? Yes! Hum, beleza. Acabei com os fantasmas e conseguimos uma conquista, que é derrotar os fantasmas com um ataque fantasma. Eu tô vendo uma pedra aqui. Olha pra sua mina. Não, tem outro fantasma aqui. Ai, 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 não, não, não. Sai. Pronto. Suguei. Ah, puxa pra cá, puxa pra cá. Ele tá com nove de life, cara. Não, não, não. Isso. Já subou. Au! Vinte de dano, cara. Esse ali tá com um pedaço de uma vassoura, um negócio assim. Vem cá. Pronto. Devidamente sugado. Que batalha intensa. Eu acho que ele tá no quarto 506, né? Porque o negócio estourou na frente do quarto 506. Parece-me um quarto importante. Hello! Ou não é? Eu preciso de life, inclusive. O que tem nessa? Ali, ó. Tem life ali, ó. Coração. Muito bem. 99 de life de novo. Podemos prosseguir com a nossa missão. Não era o quarto 506. Fomos trollados pelo jogo. Para de querer me... Me anunciar. 507, cara. Ali, ó. Agora sim a gente viu uma interrogação, uma exclamaçãozinha ali. Pera aí. Não vou ficar entrando nos quartos aleatoriamente, não. Podemos ir direto pra gente progredir na missão. Opa. Muito interessante esses espelhos, né, cara? Que você vê o outro lado da parada. Finalmente! Quarto 508. E bom saber que temos exclamações onde temos que ir. Porque agora é isso mesmo. Ah, não. Não leva a maleta, não, cara. O que é isso? Comeu a maleta? Passa agora. Passa. Passou. Facilona. Tá bom. Pera aí. Deixa eu usar meu negócio aqui. Calma, que a gente vai recuperar essa mala, galera. O que é isso? Ah, lá. Pode ser de grana, cara. Beleza. Não sai daqui sem... Oh, tinha travesseiro. Eu tinha dinheiro no travesseiro, velho. Gostei desse lugar, hein. Você guarda seu dinheiro no travesseiro? Talvez seja pra fada do dente. Ah, boa. Adoro quando o jogo me dá um monte de moedas. Precisamos saber o que fazer com elas, inclusive. Olha, tem essas poções aqui, galera. Tem que descobrir pra que elas servem. Olha, papel higiênico de dinheiro, cara. Esse aqui literalmente limpa a bunda com dinheiro. Já ouviu falar aquela expressão? É tão rico que limpa a bunda com dinheiro? Pois é. É esse o caso. Ninguém mais vai limpar a bunda, não. Ninguém mais vai fazer cocô nesse lugar. Ah, que susto. Ninguém mais vai fazer cocô nesse lugar, não, rapaz. O que é isso? Morreu. Tá bom. Aparentemente, não tem possuído aqui nesse lugar, né? E esse rádio? Vai dar ruim, certeza. É uma coisa pra essa música ou ela simplesmente funciona disso? Tá. Eu tô tentando encontrar a porta pra gente, mas ela foi pra aquela parede daquele lado e não tem parede desse lado. Então, talvez a gente consiga... Ah, meu Deus. Ah, mas, gente. Vai dar ruim só pra vocês, hein? Só pra vocês, talvez. Pegou. Puxa ele. Ah, dá pra acertar um com o outro, cara. E aí, quando ele cai, a gente já pode puxar ele. Vem. Pra cá. Ai, pro lado oposto. Não bate não, tio. Aê. Ainda acertou a cabeça do terceiro ali. Vem, jovem. Ah, para de rodar pro lado que eu não tô conseguindo puxar. Um. Um. Yes. Bom trabalho. Agora o quarto voltou a iluminar. Yeah. Ha, ha, ha. É isso aí, galera. Vamos lá. Eu acho que tá no segundo quarto. Quarto 507 foi pra onde ela foi. Ela teve muita dificuldade de passar pela porta. Eu acho que ela não vai pro outro quarto, não. Então, lá vamos nós. Ah, sabia. Vem cá, chefona. Uh, 180 só? Como é que eu faço pra sugar ela? Deu ruim. Ah, meu Deus. Calma lá, calma lá, calma lá. Eu preciso entender os controles aqui. Vamos iluminar ela. Calma. Tô brigando com os controles aí. Oh, ela é uma difícil de capturar. Ah, a gente vai ter que fazer alguma coisa com ela se a gente quiser alguma chance. Obrigado, professor. Aquela mala que ela pegou é dura. Talvez você pode pegá-la com um tiro de sucção. Tá, vamos pro quatro quinhentos e seis aqui. Usar um tiro de sucção nela. Pá. Vem, vem, vem. Obrigado, doutor. É isso aí, rapaz. Iá. Boa, rapaz. Aí sim, hein. Agora foi. Vai ficar fugindo de quarto? Por isso... Ah, o que que tem nessa caixa? Não dá pra atirar, mas dá pra usar um... Pimba. Não, não dá também. Tá. Ah, voltou. Tá escondida a porta? Da janela? Da cama? Ninguém viu. Eita. Sai da cama, moça. Vem aqui. Isso. Pá. Beleza. Suguei. Agora vai dar uma paulada. Peraí. Ai, ai, ai. Puxa. O que que tá acontecendo? Puxa. Hum. Isso. Foge não. Ah, pior que fugir o cara. Hum. Tá bom. Ah, mas aquela ali eu podia ter entrado por aquela porta ali. Ha. O que será isso? Tem um fantasma tomando banho, cara. Escovando o dente. Tá bom, né? Que isso? Tá limpão. E imaginou que o fantasma se preocupava com a higiene pessoal, né? O fantasma toma mais banho que você. Brincadeira. Tá bom, gente? Vamos lá pro 4.560 de novo. Aê. Achou. Boa. Vem cá. Vem cá que eu não acabei contigo ainda não. Eu sou o maior caçador. E fantasma. Da história. Uh. Uh. Ah. 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 Uh. 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 Lá se for. Yeah. E atá. Maravilha, galera. Vamos pegar aqui então a nossa bolsa. Yeah. Uh. Nice. Nice. Hello. Vai. Aê. Got it. Yeah. Luigi. Luigi. Yeah. Vou começar a me... A comemorar minhas conquistas assim, tipo... Ah, caso. Parece que você também conseguiu um botão de elevador junto com a minha mala. Muito bom trabalho, Luigi. Volte até o laboratório. Acho que mais um dinheirinho aí também, né? Porque essa batalha contra esse chefe foi tensa. Não foi das mais fáceis da vida, não. Vamos continuar aqui. Ele já falou pra gente voltar pro laboratório. Depois tem que ver um jeito de pegar essa pedra, cara. Dá pra puxá-la aqui, talvez? Não sei. Quer ver? É, não rolou. Depois a gente vê qual é. Tentando correr aqui, mas tá difícil. Ele só anda mais devagar. Acho que ele corre automático depois de um tempo. Que rápido. Isso aqui eu aperto. Esse aqui é o tiro de sucção. Beleza. Tamo no elevador. Só apertar e voltar para o laboratório, galera. E a coisa que é interessante é que a gente não vai na mesma ordem, né? A gente foi pro cinco, agora vai pro três. A gente parece que agora você pode chegar no terceiro andar agora. Mas antes, se você for lá, traga a minha mala para o laboratório. Eu preciso dela. Tá bom. O laboratório tá aqui no basement. B1. Ficar olhando no espelho. Cutucar o nariz. Fazer uma dancinha no elevador quando ninguém tá vendo. Quem faz essas coisas? Ou você entra no elevador e só fica parado esperando? Eu não. Eu fico fazendo danças aleatórias. A câmera pega tudo. Mas eu olho pro espelho e faço uma dancinha no Fortnite. Experimenta isso. Na próxima vez que vocês pegarem o elevador sozinhos. É incrível. É empolgante. Toda vez que o elevador for descer aqui, eu vou ter que ficar fazendo papinhos lamentáveis de elevador para poder fazer com que vocês venham junto comigo. Ou então a gente corta também, né? Não tem problema não. Vamos lá. Ok, galera. Laboratório, estamos aí. Vamos ver o que ele vai dizer. Seja bem-vindo de volta, Luigi. A minha mala, por favor, rapidamente. Aham. Isso. Era isso que eu queria. É hora de usar isso em batalha. Eu sou muito velho, mas... Pra pegar fantasma por conta própria. Então, ao invés de desistir das minhas buscas por fantasmas, eu acho que eu criei um ajudante para tomar o meu lugar. Olha quem tá aí. A última invenção do brilhante professor é CAD. Eu dou a você, GUID. Finalmente, cara. O GUID de... O Luigi de Slime. Aí, ó. O processo de desenvolvimento foi meio tenso, mas é um mínimo. Mas graças a Deus, eu tive uma ajuda de alguém para testar o prototipo. O protótipo. Hum, como isso vai ajudar? Fica ligado. Aqui, Luigi. Eu vou colocar isso no Poltergust G00. Vira aí um pouquinho, beleza? Ok. Tá pronto. Luigi, vamos praticar um pouco. Venha até mim do lado de fora. Galera, e aqui a gente vai liberar o co-op do jogo. Então, se você estiver jogando, você tem que jogar essa primeira parte sozinho para poder aprender e depois libera o co-op, porque a galera vai jogar com o Luigi ainda. Olha lá, o que vai acontecer, galera? A gente é de carne e osso, né? Ou pelo menos de cartoon, ou do que quer que o Luigi seja feito. Mas o GUID é feito de slime, pessoal. Então, presta atenção. A gente acabou de ser pego numa armadilha. Como é que a gente vai conseguir sair daqui, galera? Eu tô apenas brincando. Eu vou deixar você trancado um pouquinho. Por quê? Porque eu quero que você use o GUID para tentar escapar da sua cela. Você pode ativar o GUID apertando o R. Para chamar ele, aperta o R de novo. Então, tá bom, galera. Observem, contemplem a chegada do incrível Luigi de slime. Olha lá, ele tem 25 de life. Tadá! Contemplem. Esse é o seu assistente pessoal, o GUID. GUID pode passar por partes que são difíceis demais para uma pessoa passar, galera. Então, ele passa por ventilação, ele passa por essa parada aqui, porque ele é uma slime. Olha só, o corpo dele é muito maleável e macio. É incrível. Vai lá! Beija por você mesmo. E agora, eu tô controlando o GUID. No co-op, cada um controla um. Um controla o GUID e o outro o GUID. E aí, eu fico ali meio... Desmaiado, sei lá. Olha lá. Passei. Muito bom! Ele movimenta mais ou menos da mesma forma que você. Então, controlá-lo não deve demorar muito para você aprender. Isso significa que você apertar uma vez que o GUID está ativo, vai deixar você trocar entre eles. Então, galera. Eu aperto aqui, troquei. Aperto aqui, troquei. Se eu apertar duas vezes, o GUID vai embora. Beleza. Então, vamos lá. Com o nosso querido GUID. Ih, rapaz. O que aconteceu? O GUID não é nem um pouco a prova d'água. Se ele ficar molhado, ele vai desaparecer. Caramba, ele é tipo um algodão doce misturado com uma slime, cara. Cuidado com ele em coisas molhadas. Bom saber, né? Bem GUID. Vamos tirar você de novo e testar pela segunda vez, cara. Dessa vez, o chão está molhado. Eu vou tentar dar a volta. Porque, afinal de contas, não queremos que ele molhe. Porque se molhar, deu ruim. E agora? Ah, não. Tinha uma água ali, cara. Que lamentável. Espera aí. De novo. Será que ele atira um negocinho? Atira também. Beleza. Então, vamos testar pela terceira vez. Porque a terceira vez é a mais importante. Eu não vi essa água ali no chão, cara. Estava escuro demais. Lá vai, ó. Espera aí. Errei toscamente. Vai lá. Vai. Ah, tá. Então, vamos lá. Já posso simplesmente, com a força da nossa sucção e do vento, tirar o Luigi. Aí eu troco... Ah, vai caindo devagarzinho. Então, espera aí. Subindo. Pega o Luigi e sai daqui. Uh! Belo trabalho em dupla, galera. Tá, 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 tá. He, he, he. Muito bom trabalho, Luigi. Eu sinto que eu posso deixar você brincar tranquilamente com o Luigi. Beleza? A gente acabou com o seu treinamento, pelo menos por hora. Vamos voltar para o laboratório. Muito bom. Bom trabalho, Luigi. Muito impressionante, eu digo, para você. Isso me lembra de alguma coisa que eu queria dizer a você. Eu estou correndo com os sensores do laboratório e eles detectaram a presença de uma construção misteriosa. Aliás, essa torre estranha é muito perto desse hotel. Luigi, eu sei que você realmente quer achar todos os seus amigos, mas se você quiser uma pausa disso, você pode ir até aquela torre. É o multiplayer do jogo, então, tá? E aí você pode jogar com o Luigi ou com o Luigi e enfrentar mais uma galera de gente em atividades interessantes. Eu não vou mostrar isso para vocês nesse momento. A gente vai testar, não sei o que o jogo ofereça a obrigatoriedade da gente mostrar, né? Beleza? Vai para um novo andar agora. Vá para o elevador e vá para o Andrá 3F, tá bom? Deixa eu explorar o hotel aqui. E você acessa o multiplayer pelo menu aqui do laboratório, tá? Em um dos lugares ali está o Scarscraper. E aí você pode utilizá-lo da melhor maneira possível. Beleza, meu jovem queridos amigos. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Para a gente ver o que eu tenho que aprender a correr, cara. Ai, apertando aqui ele corre. Finalmente, depois de uma hora e meia de gameplay, a gente aprendeu a correr. Vamos ver o que nos aguarda no terceiro andar. Já que agora a gente está no objetivo de pegar botão para poder subir. Então, lá vai. Andar número 3. E dessa vez eu vou pular o elevador, tá bom? Uh, chegou! Uh, que delícia de andar, número 3. Eu fico molado por que ele se ilumina na cara assim, cara. Porque você está com medo, se você iluminar a sua cara, você não enxerga nada. Talvez seja isso o seu objetivo, né? Porque talvez... Vocês já usaram uma lanterna no escuro para você ver que tenebroso que é? Eu morro de medo, cara. Tem um fantasma aqui que está falando café fantasma para a esquerda. É óbvio que eu vou seguir à esquerda. Por quê? Porque eu sou um jogador previsível. Lá vamos nós. É, precisa de uma chave para ir para o café fantasma. Eu não imaginava que ia ser tão fácil assim. E aqui, o que é isso? Tesoura. Pedra, café, presente. Vestido. Entrada. Não significa nada para a gente por enquanto. Talvez seja alguma informação de algum puzzle que a gente vai ver mais para frente. Vamos ver o que tem do lado de cá. Andazinho bonitinho até agora, né? Não tem banheiro nesse quarto? Que lamentável. Quem ficaria no... Ah, não. É banheiro feminino. Não pode entrar no banheiro feminino porque o Luigi não é uma mulher. Então vamos para o banheiro masculino ver o que tem ali. Tem algo brilhante daquele lado ali. Tem um quadro aqui. Deixa eu ver se funciona para o esquadro. A esquadro ali está meio estranho. Tá, vamos abrir essa porta. Não dá para abrir a porta de boa. Nem aqui. Mas eu posso abrir aqui assim. Vai, suga. Ah, estou empurrando. O que é isso? Espera aí. Deixa eu interagir com isso aqui porque aparentemente é um fantasma fazendo cocô. Vou sugar isso aqui para mim, cara. Vamos ver o que dá. Ok. Nada de importante. Chegando do lado de cá agora. Ah, moleque. Aí sim. Tentaram de chavar a chave no banheiro, velho. Aê. Excelente. Só que ela era muito grande para dar descarga. Tupiu o banheiro. Muito bem. E muito dourada para brilhar. Legal. Deixa eu ver o que tem aqui. Será que isso aqui é a ventilação que o Luigi entra? Acho que não, né? Mas acho que... Ué. Espera aí. Aqui embaixo você está vendo no espelho uma ventilação que eu não estou vendo? Deixa eu pegar o Luigi e ver o que acontece. Está vendo ali no espelho? Eu não consigo ver se ele entra nessa ventilação. Se dá para apertar alguma coisa. Está bom, Luigi? Volta aí. Depois a gente testa. É, esse andar era só isso mesmo. Deixa eu voltar para o lado de cá, galera. Porque agora a gente vai usar a nossa chave e finalmente ir para o café dos fantasmas. A bacana, né? O cara sugar nessa chave. Ah, é. Deixa eu só rever aqui de novo. Ó. Tesoura, pedra, café, presente e vestido. Uma ordem de horário. Sentido com horário. Ih, rapaz. Ah, ai sim. Ah. Que isso? Um fantasma com grandeza de... Segurança com medo. Será que eles têm medo de rato, cara? Interessante, hein? Interessante. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deu nosso tempo, eu vou encerrar por aqui e a gente volta no próximo vídeo para descobrir se fantasmas têm medo de rato. O que você acha? Comenta aí. Tá gostando do jogo? Comenta aí também. Não esquece que a gente faz dois vídeos por dia. Eu vejo vocês nos próximos. Compartilha, manda para os seus amigos e é nóis. Valeu. Grande beijo. Valeu. E tem presente aparecendo aqui para vocês continuarem assistindo. Seja até o final, continua vendo aí. Valeu. E tchau. Pai.